Olá, bom dia, bom dia, feliz sábado pra você, feliz sábado pra sua família, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo aqui nesse podcast, mais um episódio. Caso você esteja aqui pela primeira vez, deixa eu só te situar, o Maricast é um podcast cristão da Igreja Adventista do sétimo dia mais especificamente aqui do Espaço Novo Tempo Marizal, em Belém. Estamos em Belém. Caso você ainda não conheça, já se programa pra vir conhecer e acompanhar aí os programas que tem aqui. Tem muita coisa legal, então vem visitar a gente aqui, tá bom? E caso você já é aquela pessoa que acompanha todos os sábados nossos episódios aqui, muito obrigada pela sua companhia, tá bom? Continue aí acompanhando aí os episódios, depois vai maratonar nos outros aí que já passaram, tá bom? Continue estudando a Palavra de Deus. E por falar nisso, só pra te situar mais uma vez, o que nós fazemos aqui todos os sábados? Estudamos a Bíblia, estudamos a Palavra de Deus. Como que nós fazemos isso? Nós, os Adventistas do sétimo dia, caso você não conheça, né? Nós temos um guia aí pra nos ajudar a estudar melhor os temas da Bíblia, né? E ele se chama, esse guia se chama, a lição da Escola Sabatina. E nesse trimestre nós estamos estudando a lição jovem. E por isso, pode abrir aqui já mostrar nossos convidados. E por isso temos jovens aqui, né? Pra estudar junto com a gente, é ou não é? Sim. Certeza. Ainda jovem. Claro, até 99 anos é jovem. Então, pronto. Chamei jovens aqui pra estudar a lição jovem com a gente. Está aqui Primeiras Damas, né? Isso. Está aqui Suelen Patrícia. Seja bem-vinda, Suelen. Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. Que ótimo. É uma honra pra gente também. E já sabe que quando está aqui a primeira vez, no final passa ali pra assinar, tá? A carteirinha pra voltar. Seja bem-vindo pela primeira vez, né? E também, o Fábio é a primeira vez também, né? Primeira vez também. Estreando aqui, o casal estreando. Fábio, muito obrigada pela presença de vocês, né? Que estão, que aceitaram esse convite pra vir, pra vir comentar aqui sobre assuntos, assim, super relevantes, né? Porque essa lição, primeiro dá o seu alô aí, né? Que eu fui falando e nem deixei você dar o seu bom dia, bom sábado. Sim, feliz sábado a todos. A gente está muito feliz de estar aqui, um pouco nervoso, mas a gente vai desenvolver da melhor forma possível. Nem pareceu. Olha, se você não tivesse confessado pra galera aí, nem ninguém tinha percebido, né? Mas vamos lá. É o seguinte, eu falei sobre essa lição e aí eu sempre tenho comentado com a galera que passa aqui, que essa lição é, assim, oportuna, né? Pros nossos momentos. Antes da gente entrar, assim, a fundo nela, eu queria que vocês comentassem um pouquinho. O que vocês estão achando até agora dessa lição que vem com esse tema, assim, ó, pra trazer mesmo conflito? Não, tô brincando. Não é pra trazer o conflito, mas pra despertar essa discussão sobre esse conflito que nós estamos vivendo, não é? Mais do que oportuno, não é? Sim, com certeza. Ainda mais nesse período que a gente está vivendo, né? É tanta coisa, tanta informação, né? E a lição fala, né, dessa dualidade que a gente está vivendo entre o bem e o mal. E que, às vezes, a gente pensa, ah, é uma luta, uma simples luta entre o bem e o mal, né? É muito fácil ali tu ver qual é o lado de escolher, mas o inimigo aí, ele disfarça as coisas de uma forma que, de uma forma que o bem parece ser o mal e o mal parece ser o bem. Aí, e o que acontece? E com todo esse enxame de, esse bombardeio de informações, de tudo que é lado, acaba que, acaba que, acaba confundindo, né, a nossa, a nossa mente, a nossa, e principalmente a nossa comunhão com Deus. O que é que você tem achado aí, Suelen, também desse, desse conteúdo que vem bem, ele é instigante, né? Isso. É até interessante, né, a lição da maneira como ela traz e a maneira também como ela nos auxilia, né, nos dando ali conselhos pra gente, no nosso dia a dia, que é algo, é muito, a lição dos jovens, mas ela é boa muito por isso, né? Ela se torna ali mesmo um livro que vai aconselhando a gente na nossa, nosso conflito durante o nosso dia a dia, né, nos nossos afazeres, a gente tem esses conflitos e o assunto que ele vem, que vocês já estudaram, né, sobre também a adoração, que é importante pra gente entender um pouquinho mais da essência, realmente, do que significa adoração. Eu acho que mais do que essa questão de ensinando, eu acho que ela vem dando base, né, eu acho que embasamento pro jovem ter argumento quando ele for questionado. Isso. Porque ele é questionador, eu acredito que mais porque ele é questionado, então ele vem, né, se armar ali da informação pra quando ele sair por aí, ele ter o argumento, né, ele vem, tira a dúvida dele, mas também ele se, ele fica munido ali dos argumentos, né, então eu acho que ela vem trazendo muito isso, né, porque vem cada pergunta, inclusive, eu queria que vocês comentassem brevemente dessa lição que a gente estudou essa semana, que a gente vai já entrar na outra, que é pra você estudar junto com a gente. Mas essa semana que nós, que passou, que nós estudamos essa lição, ela vem trazendo aí, que é a base, né, desse reino, enfim, é um conflito aí que ela vem trazendo pra gente discutir e pra gente poder compreender um pouquinho melhor do que Deus quer que nós entendamos em relação a isso, né. O que vocês podem dizer, assim, que mais marcou nessa lição que passou pra vocês, assim, de mais interessante? Pois é, no caso, é o nosso senso, né, de, por exemplo, de julgar, por exemplo, tem a tirinha aqui, né, do início aqui. Essa tirinha é sempre maravilhosa, né, sempre resume. Porque fala justamente na, a gente, nós seres humanos, a gente é muito falho nisso, de pôr equilíbrio, né. Por exemplo, aqui na tirinha aqui, tem o amor e a justiça. Um vai sempre, vai colocar, um vai colocar sempre mais do que o outro, né, um, mas amor, vai sempre estar desequilibrado. Vai sempre puxar pro seu interesse, assim, né. Sempre puxar interesse. Engraçado, né, aqui tá amor e justiça. Só dando spoiler, né, da lição que a gente vai falar daqui a pouco, praticamente é amor e justiça. Não, não é o spoiler, é dessa lição mesmo, que é o amor e justiça, que é a base do trono, né, de que é formado o governo de Deus, né. E praticamente, a gente, sozinho, a gente não vai conseguir obter esse equilíbrio. Vai precisar, assim, do Espírito Santo, né, o Espírito Santo que vai nos guiar nessa questão. Então, acho que pra que isso ocorra, tem que ter aquela aproximação, né, com Deus, que é relacionamento mais próximo com Deus. É, pra mim, o que é, o que me toca mais ao estudar essa lição passada, é a questão mesmo da adoração. De entender a importância e o que significa adoração pra cada um de nós. E ele fala da questão do amor de Deus por nós. Da feita que nós entendemos esse amor, que é um amor que é algo que a gente não tem nem como mensurar ou explicar. Ele até faz algumas perguntas aqui, né, se você já recebeu algum tipo de prova de amor desse nível, né. E da feita que você entende esse amor que Deus fez por nós, aí eu acho que a adoração, sim, ela tem um outro sentido. E que a gente possa refletir, né, pra adoração ela não ser de qualquer jeito, né, sem essa reflexão de tudo que ele fez por nós. É verdade, é o mesmo com essa adoração com interesses próprios, né. Exato. Eu acho que esse é o maior desafio, assim, tipo, a gente se esvaziar mesmo. Negar o nosso eu e... É, porque, como você mencionou, né, da tirinha, cada um puxando pro seu lado, assim. E a gente acha que a gente consegue fazer essa separação, né, ter esse discernimento, assim, de... Não, eu tô sendo imparcial mesmo, eu tô, né, não tô puxando... Que nada, quando a gente vai perceber, a gente sempre tá puxando pro nosso lado, né, e ele vem nos mostrar isso, né, que a gente não é capaz de fazer isso. É, e por isso mostra também por que o governo de Deus, ele é eterno, né. Aí, até na lição fala, né, durante a história, né, desde a queda do homem lá atrás, teve vários... O homem fez várias nações, vários impérios. Tu pode ver, por exemplo, na estátua do... Nabucodonosor, no sonho dele lá, todos os impérios, todos os impérios caíram, né, todos os impérios caíram. Ou seja, a base, a base, a base de sustentação não é que nem a base do governo de Deus no universo, que é eterna, vai se quebrar nunca, né. Que é formado justamente com o que eu falei lá, né, formado pela justiça, pelo amor de Deus, Mas esse amor é equilibrado pela retidão e a justiça de Deus, que mantém esse governo firme. E o mais interessante é que o ser humano, por si só, ele tem essa vontade, né, de adorar algo. Às vezes a pessoa ainda não descobriu esse algo, mas o ser humano a gente tem, não é à toa. Algum ídolo, né. É, o ser humano, ele tem a necessidade de adorar algo. Porque ele tem um vazio, né. Exatamente. E a gente tenta descobrir esse vazio, né, de alguma forma, com algum objeto, alguma pessoa, né, e a lição vem nos mostrar exatamente. O povo de Israel, né, logo depois que saiu do Egito, logo depois que Moisés abriu o mar, aconteceu uma série de milagres, aí o Moisés vai subir lá o monte e por um tempinho os reis já estão adorando o bezerro de ouro, já fizeram alguma coisa pra adorar. E dizem aí os demais sábios que é um vazio exatamente do tamanho de Deus, né. Então, tá explicado aí sempre essa busca. O importante é que nós tenhamos esse embasamento pra saber o que que nós devemos preencher, né. Com o que nós devemos preencher esse vazio, né. Então, dito isso, vamos pra nossa lição dessa semana. Vamos dar início aqui, né, que ela vem trazendo algo que vocês já até comentaram aqui, a gente tava conversando, vocês já até comentaram, mas vamos começar com essa tirinha, que a tirinha, ela sempre, né, faz aquele embasamento, dá aquele resumo todo e queria que o Fábio aí meio que descrevesse um pouquinho da tirinha, o que que ela tá dizendo e depois vocês comentassem o que que vocês entenderam dela. Sim, né, pois é, né, a tirinha aqui já mostra, né, ela já faz colocando até um meme, né, aqui na internet aí, né. Aparece a Eva aqui com a serpente dar a fruta, né, pra Eva. Aí tem aqui até a legenda aqui. Quando eu pegar, eu não direi nada. Quando eu pecar, né, eu não direi nada. Mas haverá sinais. Exatamente. Aí parece aqueles, no meio dos arbustos aqui. Não, mas aí, aqui é interessante, né, que até aqui na, 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 de domingo aqui fala, né, o maior esquema de marketing da história, que foi feito aí pelo, 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 pelo satanás aqui. Aí eu até me lembro, eu até me lembro, quando a gente foi pra, pro resort lá, né, lá em Salinas. Aí, a gente, a gente chegou lá, né, e aí, bacana, a expressão, ah, bacana, vamos aproveitar o resort aqui, bacana. Aí sempre tem aquele pessoal lá que vai te abordar lá, né, pra te comprar os pacotes, tudinho, aí, aí não tem jeito. Eles falam de uma forma que, do nada, tu já tá lá dentro, já, e já estão lá te bombardeando com um monte de coisa. E aí começa, né, e aí ele começa lá a, 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 a tentar convencer a gente, aí tu vê, né, o que a gente já entende um pouco do marketing, né, aí já coloca um monte de gatilho lá pra te ir lá, mostrando, né, pra ver as vantagens, depois. Aí quando chega na hora, já próximo lá de bater lá o, o, o negócio lá, aí já começam a jogar lá os gatilhos de escassez. Olha, porque, olha, a gente já tá acabando aqui, e não sei o quê, e aí ao redor já tem toda uma situação de o pessoal... Toda uma estratégia. O pessoal comemorando, já, olha, fecharam o negócio ali, ó, já fecharam o negócio, aí o pessoal comendo champanhe lá, não sei o quê. E tudo aquele negócio pra envolver a pessoa ali, pra que na hora lá do H, ele, né, engatar na gente lá o pacote lá. E aí, e aqui, não foi muito diferente, né, Satanás, ele usou de toda uma, uma, uma astúcia também aqui. Né, de, de convencimento na, a Eva aqui, e aproveitou o momento de distração da Eva, que tava caminhando sozinha lá no jardim. E até a, 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 tem uma leitura aqui da, da, do livro aqui, A Verdade sobre os Anjos, da Ellen White, que ela, ela, ela fala do, do, da sutileza. Eu acho interessante, né, no Espírito de profecia, que, que a, assim, a, a linguagem da, 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 da Ellen White, assim, na, pra descrever os detalhes, né. Tu lê aquele livro lá, Os Desejados de Todas as Nações, tu vê cada detalhe, assim, que ela dizia, parece que ela tava lá no local. E nem, nem muito diferente daqui, parece que ela, aí ela fala, né, que, Adão e Eva, eles, eles, eles conheciam, né, a, 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 Satanás, o que, o que tinha ocorrido antes. Porque os Anjos chegavam lá no jardim e falavam pra Adão e Eva do que tinha ocorrido na história. Então, já tinham, já, aquela situação. Satanás, já sabendo disso, já apareceu, não como o Anjo, mas apareceu como um dos animais mais bonitos do jardim, que era uma serpente, que voava e tal. Exatamente, pra confundir. Pra confundir. E aí, e na sutileza, Satanás chegou com ela lá, falando. E ela, e a, e a Eva já, né, já bem instruída lá, e falou, olha, não, porque essa arma, essa arma já, essa, essa árvore do bem e do mal, o fruto. Que era uma arma mesmo. É, era uma arma. Deus nos falou, Deus nos falou que dela a gente não poderia comer, assim, porque a gente ia morrer. Só, só que ela falou de uma forma assim, e nem tocar, né, né, que nem tocar nela. Aí, Satanás já pegou esse gatinho dela de não tocar. Não, você pode tocar. Aí, olha só, ela tocou, e ela, aconteceu alguma coisa com você, você morreu? Não, e ela, e foi levando. Em cada etapa, porque, acho interessante, a gente vai chegar aqui depois, nessa aqui, dos quadrinhos, que aqui mostram passo a passo de como ocorreu cada, que até acontece na nossa vida também, espiritual, que os nossos vacíos que acontecem quando a gente cai no pecado. Mas, aqui, sem dúvida, foi um dos maiores esquemas de aquele marketing bem tranqueiro mesmo. Aqui, mostra exatamente que Satanás é o maior marqueteiro, né? Ele arquitetou aqui tudo e deu certo. Talvez, pelo fato de nós, seres humanos, a gente realmente, no momento que a gente se afasta de Deus, né, ou a gente, no caso ela, ela se afastou ali, né, de onde ela deveria estar. E é o que a gente, às vezes, acontece conosco, né, no nosso dia a dia também. E aí, Satanás aproveita esse momento para colocar ali na nossa frente as coisas que, né, que talvez a gente já está desejando, algo nesse sentido. E é triste ver também aqui, na parte de domingo, o que ele coloca, né, que, na verdade, o estudo dessa semana ele vai desencadear exatamente desse momento que a gente, que Adão e Eva se deixaram levar por esse maior marqueteiro, né, com as suas gatilhas, suas estratégias, suas táticas, fazendo com que eles abandonassem o local aí que Deus preparou para cada um de nós, né. E o que a gente sofre em decorrência desse ato. Eu acho muito interessante a forma como a lição abordou isso, né, diga-se de passagem, é minha área aí, né, comunicação, marketing, enfim. Aquele poder de pessoa, adi a pessoa. A questão da criatividade também. E eu achei tão interessante. É legal, assim, a gente fazer esse estudo, porque cada vez que a gente estuda, a gente tem uma visão diferente, né. Você já ouviu alguém falar que já leu a Bíblia várias vezes no ano bíblico, né, e todas as vezes eu aprendo de uma forma diferente. Isso que é legal, né. Então, é isso que eu senti aqui, que eu nunca tinha pensado por esse lado, sabe qual? Satanás foi ali abordar uma mulher que foi criada por Deus, que vivia no convívio de Deus, do Criador e tudo. Não era, era uma mulher sábia. Foi criada a imagem semelhante, tinha sabedoria, com certeza. Então, ele pensou, nossa, aqui é difícil pra mim, eu vou ter que ter uma estratégia melhor aqui, porque eu não vou chegar com uma bobagemzinha pra falar porque ela não vai acreditar. A lição diz assim, é que ele não ia dizer pra ela tentar fazer com que ela não acreditasse em Deus ou alguma coisa do tipo, se ela convivia com ele. Falava com ele ao vivo. Então, isso eu acho tão interessante porque traz pros dias de hoje, porque as vezes a gente pensa, não, eu sou muito inteligente, eu não vou cair numa armadilha como essa. Aí a gente entende, porque ele não vem assim descaradamente, ele vem nos detalhes, né, sutis ali. Então, o que é que ele falou assim, já que eu não posso enganar ela de cara assim, com as minhas táticas normais, eu vou confundir. Eu vou distorcer um pouquinho o negócio. E é nos detalhes, porque olha só, ela tava, era um dia normal no jardim, Adão tava lá, né, cuidando lá do jardim. Só que foi num momento, assim, ela simplesmente se distanciou, Adão, né, e sempre... Uma distração. Uma distração, se distanciou e se aproximou demais da árvore, que não devia se aproximar. A Elote fala que até a voz da serpente, ela era melodiosa, ela era num tom, era num tom de mesmo, sabe, naquele tom gostoso de se ouvir. Sim. Perfeito pra convencer a pessoa. A gente até falou na lição, no episódio passado, vocês assistam aí depois, que será que o mal vem, assim, todo feião, vermelho, não sei o que. Não vem. Exatamente, assim como ela caiu dessa forma, a gente, é assim, quando a gente cai na rotina, no dia a dia, no trabalho, quando a gente tá, assim, quase se afogando de tanto trabalho, tanto trabalho, tanto trabalho, tanto trabalho, e aí tu não tem tempo pra estudar a lição, tu não tem tempo pra ler a bíblia, num casamento também, pode ocorrer o distanciamento entre o casal, tudo. E aí que Satanás ataca mais forte, né. A distração. A distração. Entendeu? E aí a Bíblia fala que a serpente era uma das criaturas mais belas, mais atraentes, vamos dizer assim. E aí ela veio e foi também inteligente, né? Não, vou confundir, vou distorcer um pouquinho aqui. E aí a lição vem trazendo isso, vem trazendo algumas táticas, né? Mas eu achei muito interessante que lá na quarta-feira, depois a gente volta para continuar as táticas, até a gente chegar lá nos passos, que esse mal ele vem disfarçado de um não é bem assim, não seja muito radical. Ou então, isso aí era antigamente que era assim, você tem que sair dessa bolha, ele traz essas frases. Quantas vezes você tem ouvido isso? Aí, o que é o ponto-chave aqui que eu achei sensacional? Que quando a gente está reunido, vamos dizer assim, aí vem alguém e nos faz esse questionamento, aí a gente se enche de argumento, não, porque não sei o quê. Mas e quando é alguém que a gente admira, que a gente confia, que você é um líder nosso, ou se é uma pessoa da família muito próxima, como é que a gente fica firme para não titubear diante de um argumento quando vem de uma pessoa assim que a gente admira? É a comunhão mesmo com Deus, de você ter a sabedoria para falar, argumentar para você, já que é uma pessoa próxima, para você não ofender ou falar as palavras realmente certas. Ou mesmo se confundir. Exatamente, que é o que Satanás gosta de fazer. É fazer a gente confundir duvidar de Deus, das suas promessas, será que é isso mesmo? Tem certeza? E a gente sabe que existem coisas ali na Bíblia de Deus que nós só vamos ter explicação no céu. E talvez essas coisas, Satanás se aproveita para colocar a gente em dúvida do que realmente tu crê, daquilo que tu acredita realmente é isso. Tu não acha que está sendo radical demais, né? E aí, se a gente realmente não está preparado, bem alimentado espiritualmente, a gente vem a cair. Por exemplo, eu gosto muito de assistir, principalmente assim, no sábado, quando chega a sexta, assim, ela que não gosta muito, assim, quando eu falo que ela gosta mais de ouvir os louvores. Eu gosto de muito assistir. É que cada um tem o seu jeito, né? De... Aí eu gosto de ouvir naqueles canais, sabe, dos pastores da igreja, que eles falam diversos temas lá, né? Eu gosto muito quando eles desenvolvem. Só que tu pesquisando mais a fundo, tu pesquisa e tu acaba achando outras pessoas que comentam também sobre a igreja, mas acabam fugindo, sabe, um pouco. Isso, se tu não está muito preparado e ligado, tu acaba caindo. Sem ser pessoas da igreja, de outras igrejas também, que acabam... Te convencendo, né? Te convencendo, entendeu? Um argumento tão bem planejado, né? Que a gente estudando aqui, né? A lição, não sabemos, mas pode ser ali uma tática, né? Que Satanás utiliza já para... Está nos enganando, nos levando a... Por isso que tem que estar muito bem fundamentada, né? Tem que estar muito fundamentada, exatamente. Na base que você tem. Inclusive, ele até fala dessas três... Umas três táticas, assim, que foram utilizadas por Satanás. E isso depende de uma coisa. A forma como ela deu abertura. Primeiro foi uma distração. Aí ela se aproximou. Aí ele... Não vou conseguir de cara. Deixa eu começar aqui confundindo. Aí ele vai e confunde. Aí ela aceita. Aí ele vai e muda um pouquinho a versão, né? Não, mas não é... Você pode tocar. Você não sei o quê. Aí daqui a pouco... Aí ele viu que ela foi. Opa! Agora está na mão. Ele pensou, agora está na mão. Então... Aí ele começa a mentir. É. Aí já é descarado. Aí já não... É. Já vai embora. Aí até... Olha, eu estou com medo e não aconteceu nada. A mesma coisa aconteceu com o Adão. Quando ela chegou perto do Adão e falou... Olha, está aqui o fruto, eu estou com medo. E o Adão já... Ele viu aquilo e já está passando muito com a cabeça. Nossa, o que aconteceu aqui? Só que até por amor a Eva. Eu acho que ela estava... Ele gostava tanto também da Eva também. E também... E também estava vendo a situação que não estava acontecendo nada com ela. E ele também acabou comendo também. Duas coisas, né? É. Uma de... Realmente, eu acho que... Deus estava, sei lá, brincando com a gente. E outra, eu vou fazer isso por amor. Só que aí... Ah, é. Só que aí acontece já depois, passa o tempo, aí... Aí vem... Aí depois que a ficha cai. Aí vem, assim... Eu acho que até falava numa parte lá que é o terror sobre a cabeça. Desde veio assim, Deus, o que foi que fizemos? As consequências. E aí... E aí... E aí o que acontece, né? Quando a gente cai em pecado, o que a gente quer... Automaticamente a gente se... Crendo ou não, a gente se afasta de Deus. E aconteceu automaticamente com eles também. Eles queriam se esconder. Eles queriam se esconder de Deus. Mesmo com vergonha mesmo, né? O que a gente fizeram. A ficha caiu pra... Não, o que foi que eu fiz aqui? É. Eu estava até lendo aqui, né? Quando ele fala que uma das táticas que ele utilizou foi distorcer as palavras de Deus. E como a gente vê isso, né? Aham. De distorcer. Aí, às vezes, é um verso bíblico, né? É algo que as pessoas se... Talvez ali com aquela má fé mesmo, né? Distorcem. E se a gente não tiver preparado, tiver a interpretação inspirada ali mesmo por Deus, a gente acaba... É, realmente, olha, faz sentido o que está falando. Será que realmente é isso mesmo? E coloca a gente na dúvida, né? Sim. Por algum detalhe, às vezes. Exatamente. Então, algum texto fora do contexto. Exato. Né? Que a pessoa tirou... Não, vou estudar só esse verso aqui hoje. Aí, ela vai e faz o todo... Quando vai ver o início do capítulo... Não tem muito... Totalmente... Muda totalmente o sentido, né? Então, por isso que é importante esse cuidado, né? Pra se aprofundar acerca dos assuntos. Ainda bem que a gente tem esse guia aqui. É, e bacana que ele traz aqui já pra justamente prevenir, né? As consequências de que podem ser... Aqui na terça-feira, né? Vem trazendo consequências gigantescas. E o que é algo que é muito atual, é isso que ele traz. Que até o Fábio comentou. Que não foi de uma vez assim que aconteceu, né? Às vezes a gente acha assim... Não, eu pequei. E aí, amanhã eu já vou pagar pelo pecado. Não, às vezes passa tempos e tempos. E aí, com essa confiança, como o Adão teve a confiança... Não aconteceu nada, né? Nossa, olha aí como ela tá. Não tá acontecendo nada. Não aconteceu nada. Então, bora comer meus frutos, então... É. Quantas vezes não fazemos isso hoje? A gente faz... Tem um deslize ali. Ninguém tá vendo, ninguém viu. Tranquilo. De boa. É uma bobagem aí. Vai alimentando, vai alimentando. Até que em algum momento... Vem a consequência. Sim. Vem, né? É mais ou menos isso. Bora falar desses passos aí, então, Fábio. Que você tava comentando. Estou ansioso. Passos. Não, pois é, né? Porque aqui ele vai enumerando os passos até ele chegar no pecado, né? Passos que levam ao pecado. Ele vai fazer uma comparação interessante. A primeira coisa que aconteceu. Ver o pecado. A representação do fruto. Aí, vendo a mulher. Avaliar a experiência aí. Que a árvore era boa pra se comer. Como a gente falou, né? Que foi acontecendo devagar. Foi acontecendo devagar. Tudinho. Aí, ó. Considerar os benefícios da ação desejável para dar o entendimento. Eu acho interessante... Aí, eu fiz até... Eu até escrevi aqui, né? No caso aqui. Mateus, capítulo 5, verso 28 a 30. Que é aquela parte que Jesus fala... Se a tua mão te faz pecar... Claro, ele estava falando isso em sentido figurado. Se a tua mão te faz pecar, corte e jogue fora. Se teu olho te faz pecar, arranque e lance fora. Ele estava falando nessa questão de tu cortar o mal pela raiz. Nem dá brecha pra... Não dá brecha, né? É o que eu estava até falando no início da questão do celular. O celular, hoje em dia, é uma ferramenta, assim, muito boa, bacana. Pra fazer uma série de coisas. Ajuda no trabalho tudinho. Mas também, é uma... Se tu não usar legal... Corretamente. Corretamente. É uma arma perfeita pro inimigo também. Assim, pra te distrair rápido. Em cliques rápidos. E simplesmente, tu vai... Só em alguns cliques, tu vai fazendo todos esses passos que a Eva fez até o fruto. Tipo... Ah, não sei o que. Tu vai enumerar na lei de Deus, lá, na questão de cobiçar o bem do próximo. Ah, tu vai no Instagram, tu vê o perfil do outro lá e tu começa a ver as fotos, né? Tudo bacana, tudo bonita. Viajando, não sei o que. Tu começa a cobiçar lá em situações tudinho. Ou então, até na questão da pornografia também, né? Passo a passo, até o cara cair lá no... Né? Da pornografia. Ou seja, é uma série de situações aqui. Que também é interessante também, ter essa parte, assim, do celular. E esse todo esse bombardeio de informações também que a gente recebe todo dia aqui. Se a gente não saber filtrar, se a gente não tiver a base aqui, no caso, que é a rocha firmada no relacionamento com Cristo, estudando... Tu cai, infelizmente tu cai. Sem perceber, tu cai. Isso dá pra entender que não foi algo por acaso. Não foi sem querer, né? Que foi pensado... Ela foi, sim, né? Ela foi enganada. Mas ela também tomou a decisão. É uma lição pra gente também. Que nós podemos ser enganados? Sim. Mas no final a decisão é nossa. É, no final a decisão é nossa. Com certeza. Então, eu acho que isso tá ilustrando muito bem isso. Né? É, e faz com que a gente também reflita em ver quais coisas que, trazendo pra nossa atualidade, né? A gente sabe aquilo que chama a nossa atenção, que faz talvez a gente cair, que seja o nosso gatilho. E o que essas coisas eu posso ajudar a evitar chegar à tentação de me colocar sozinha naquele momento que eu sei que eu posso cair, né? Ele faz até uma pergunta aqui que eu achei interessante. Quais são as coisas das quais você deve se livrar ou restringir o acesso em sua vida para evitar o pecado? Às vezes a gente se coloca na situação achando que a gente vai, vai resistir, né? Que vai, e não vai ser. A gente tem essa manhã de achar que nós podemos tudo. É, é tipo a questão lá de discernir, né? Exatamente. Então, mas não vai. Nós somos, né, fracos. Nós somos seres humanos que nós dependemos de algo mesmo divino para resistir, né? Aqueles momentos que levam a gente a pecar. Com certeza. E aí, o que é interessante de tudo isso, e eu, inclusive, eu ouvi um sermão uma vez, eu acho que foi do pastor Sostens, que ele fala, eu acho que foi, que ele conta que Deus não foi pego de surpresa. Né? Foi dele mesmo, que a gente fez um treinamento de gerenciamento de crise. Vocês sabem, né? Muito bem. A gente fez um treinamento de comunicação de gerenciamento de crise. E aí, ele pregou no início. E ele falou que Deus não foi pego de surpresa nessa questão aí do jardim do Éden, né? Do pecado. Ele já sabia. Então, e ele tinha um plano muito bem arquitetado para isso, né? Era algo triste, é? Era, mas infelizmente, mas felizmente ele já tinha um plano. E esse plano, aqui na quinta-feira, está dizendo, né? Que embora Adão e Eva, eles tenham feito... Tem um plano B, né? Tudo isso. Ele já tinha um plano que ele antecipou, né? Naquele momento, Deus já tinha preparado a solução, que era a morte dele. Dele. Na cruz, para não salvar, né? Ele deu dois caminhos, né? Já que a gente quer o mais difícil. É. Teve que... Só que eu acho que naquela hora que Adão e Eva estavam fugindo lá de Deus, e o Adão estava na cabeça dele, não, ele vai nos exterminar agora. Acabou. Fim de papo. É, mas como Deus é misericordioso. É, realmente. Se ele fosse assim, literal, enfim. Ó, tem umas perguntinhas aqui, muito interessantes, que eu gosto muito de fazer, porque essas perguntas, elas incitam essa discussão mesmo, de fato. E como que a gente pode ver algumas pessoas, hoje em dia, distorcendo um pouquinho da palavra de Deus? Vocês conseguem achar alguns exemplos, assim, que nos fazem, muitas das vezes, ficar confusos? Sim. É, coisas que podem tentar nos tirar o foco, assim, em vez ou outra. Eu me lembro uma vez que... Que aí o pessoal que está assistindo já pensa. É, o pessoal estava falando muito de um pastor, até... O pessoal estava falando também, um pastor também estava falando de um pastor aí que ele estava propondo. Não, nós estamos vivendo outros tempos, os tempos são outros. Então, é interessante a... Como é? A gente fazer uma atualização na Bíblia, né? Fazer uma atualização bíblica. Atualizar a Bíblia, no caso, a palavra de Deus. Aí, o negócio foi... Foi bem polêmico. Foi bem polêmico isso aí. Assim, como a gente estava falando anteriormente, né? A própria Bíblia fala, né? Que a Bíblia é... A palavra de Deus é... Ela sempre vai ser boa para o ensino. Em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer... E realmente é. Entendeu? Não tem... Essa palavra de Deus é imutável. Não tem. É eterna. Então, são certas situações aí que se você não tiver embasamento bíblico, se você não está preparado, se você não está em comunhão constante com Deus, você vai... Acaba caindo nessas doutrinas, às vezes, erradas. Doutrinas que levam para... Eu lembro muito. Distorcem a palavra de Deus. Esses eventos que nós temos, né? Por exemplo, guerras. Veio na época da pandemia. E aí, as pessoas distorcem. A gente sabe, está na Bíblia, como é ali, né? O fim do mundo, a questão da volta de Cristo. Mas aí, as pessoas pegam eventos e já fazem aquele alarde todo, né? E a pessoa... As pessoas, talvez, não estão lendo, estão estudando a palavra de Deus, caem no desespero. Uma pessoa, né? Cai naquele... E hoje, na rede social, a gente vê muito isso. Aconteceu guerra. Está tendo guerra em outros lugares também, né? Então, assim, tudo isso Deus descreve na Bíblia. Que são eventos que vão acontecer. Mas acontece algo assim. Tem alguém sempre que posta algo. Já acabou o mundo, né? Já vai acabar. Exatamente. A gente tem que ter cuidado. Rodrigo Silva, até uma vez, estava vendo uma... Uma... Um podcast dele falando. A gente se preocupa tanto com o negócio de terceira guerra mundial, fim do mundo, não sei o quê. Sendo que o Jesus pode voltar pra gente daqui a pouco. Daqui a cinco minutos. Amanhã pode voltar pra gente. Pode voltar daqui a pouco. Cinco minutos, dez minutos. Daqui a dez anos, cinco anos. Entendeu? Então, se a gente não tiver preparado hoje, hoje, hoje. Eles ficarem esperando por sinais da vinda de Cristo e tudinho. É importante, é. É. É ficar atento, mas... As coisas vão acontecer naturalmente. As coisas estão acontecendo naturalmente, né? De acordo com o que Cristo falou lá, com os sinais, tudinho. E assim como ele... Como ocorreu isso lá no Jardim do Éden, essas mentiras que ele colocou, essa confusão que fez na cabeça de Eva. A gente consegue ver isso hoje também? Sim. Como? Ai, diversas... Acho que até... É bom a gente refletir e trazer, porque a gente acha que isso virou história, né? Até eu falo a questão... Mas é muito bom trazer. Da adoração, né? Da música. É a área preferida de inimigos. Ele traz, sim, confusão. Detalhes. É, detalhes. Não, tem nada a ver aqui, né? Então, que são coisas do nosso dia a dia que, às vezes, a gente acaba se deixando levar. Confunde a nossa cabeça, distorce ali, né? Algo que a gente até já sabe, mas por a gente gostar, por a gente ter afinidade, a gente começa a concordar com a distorção, né? Vamos dizer assim. É. Concordo? Sim. E no nosso dia a dia, né? No trabalho, né? Sempre vai aparecer aquelas situações aí pra te... Pra desviar ali, cair. Confundir. Confundir. Ah, não, pegar esse atalho aqui, fazer esse caminho aqui é mais rápido. Olha, não, não sei o quê. Por exemplo, eu trabalho no comércio, né? Na parte de vendas lá, tudinho. A gente tem uma loja de imóveis ali na Mauritim. E, assim, a gente chega lá, representante chegando falando, ah, não sei o quê, fulano de tal, fulano de tal deixou de faturar não sei quantas notas e o faturamento dele aumentou. Mas é aquela história, né? Assim, aquela questão de sonegar, né? Sonegar. Tá fazendo agora, mas amanhã, né? Tu não sabe amanhã, né? Amanhã é aquela história. Começa pequeno o pecado, lá na frente fica o negócio sem controle e as consequências mais tardes não são muito boas. E é sempre assim, ó, a gente viu muito claro aqui, né, essa tática aí de satanás. Ele trouxe isso, mas ele não veio dizendo que se ela aceitasse, se ela cedesse essa tentação, eles iam ter a pior coisa. O que ia acontecer, né? Ele veio trazendo vantagens, né? Assim como você disse aí, ah, fulano faturou tanto. Ele disse assim, olha, vocês vão ter um poder igual de Deus, vocês vão abrir os olhos, vocês vão crescer, vocês vão ser os mais sábios. É assim que chega. É assim que chega. E você ia falar alguma coisa? Não, não, eu só falei a verdade. Não, pois é, agora a gente já vai finalizar, que o nosso tempo já tá indo embora, vocês acreditam? Passa rápido isso. Nossa, já. Que já tá, tá vendo? É óbvio isso aí. Que o nosso tempo já tá indo embora, mas eu quero deixar uma pergunta polêmica aqui pra gente encerrar. Eu quero que cada um de vocês comentem, né, que eu acho que o pessoal aí que tá assistindo, ouvindo, também vão ficar... Que quando eu li a pergunta, eu falei, nossa, eu preciso fazer isso aqui, que é pra instigar essa discussão. Pergunta polêmica. A tentação é sinônima de pecado? Começa contigo. Já jogou. Enquanto ela pensa. Ah tá, se a tentação é sinônimo de pecado. Já é pecado, só a tentação ali. Olha, eu vou pelo pressuposto, quando Jesus falou, né, da feita que você já tá... Da feita que você já, só de você pensar na questão do adultério que ele tava falando, né, só de você pensar em cobiçar outra pessoa sem ser a sua esposa, sem ser... Você já tá em adultério, ou seja, já está em pecado, né? Ou seja, a pessoa tá ali sendo tentada, e ele tava falando, a pessoa tá sendo ali tentada, a pessoa já é o princípio. E aí, enfim, a escadinha, né? Se a pessoa gostar disso e começar a carecear isso, ela vai até chegar no resultado do pecado. Eu acredito que já seja pecado. É disso que sim. Pensar na tentação é pecado, né? É, se a tentação já é sinônimo de pecado. Depende. Depende se tu cair na tentação, eu acredito. É, se tu cair na tentação. Depende, porque só de... Ou de você, ou de alimentar, de repente. Exato, aí eu já concordo. Tudo se é tentado, tu vai acontecer a todo momento, eu acho, na tua vida. Mas se tu abrir espaço, abrir tuas defesas ali pra tentação, aí tu... Ah, não, e aí, 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 aí... Tá, da abertura, da abertura, aí... Eu vou só brincar com o pecado. É, aí... Tu já começa, aí pronto, já foi. Ah, mas te peguei, meu. Exatamente, porque senão... A tentação, ela tá a todo momento ao nosso redor, né? Eu acho que tal qual aconteceu com a Eva. Ele disse assim, não, você... Mas se tocar, você pode. Aí ela, ah, tá bom, vou só tocar. Tava por ali, né? Então, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Ela... Pra ela não ia acontecer nada, ela ia só tocar. É meio que brincar. É. Né? Com o pecado. É. Tá certo. Então, os dois tu concorda. É, mas é interessante. Interessante. Tá vendo? É, uma pergunta pra jogar no... É, pra ficar refletindo. Pra jogar semana que vem no PG. Olha lá. É ou não é? É interessante. Muito boa. Achei muito boa. E agora eu vou deixar mais uma pergunta, mas vocês não precisam responder essa. Vou deixar pra vocês, mas pra quem tá assistindo a gente também. Não precisa responder. Você sabe quais são os seus pontos vulneráveis para tentação? Ah, e agora essa pergunta é pra ficar. É. É. Refletir. Essa aí é pra refletir. Realmente. Para refletir. Você sabe quais são os seus pontos vulneráveis? E aí? É. E se não sabe, deveria saber. Deve procurar saber. Eu tenho. Eu sei que eu tenho. Sim, mas leva tua resposta. É retórica. É retórica. Fica aí pra reflexão. E pra jogar pro pessoal que tá assistindo também. Sim, com certeza. Muito interessante essas reflexões. Pra ficar, pra refletir e pra buscar e pra trabalhar nesse ponto, né? Porque a partir do momento que você toma conhecimento, você tem ali, né? A oportunidade de se defender. A oportunidade de se defender, de lutar contra isso. Conhecer-se a cis mesmo, né? De lutar, de se afastar ao máximo daquilo pra evitar acontecer o que aconteceu aí, né? Muito bom, né? Exatamente, muito bom. Maravilhosa a discussão, né? Muito boa, muito boa. Mas ainda tinha muito mais. A gente podia ficar duas horas aqui. Mas o Adonado já fez assim, ó. É. Acabou. Já fez assim pro mim. Tô tranquilo. Então, você que tá aí assistindo, continua estudando aí. De repente, baixa o aplicativo da Escola Sabatina. No 7.me também tem lição da Escola Sabatina, né? Sim, realmente. Então, baixa gratuitamente. Vai estudar mais. Tem vários versos bíblicos que embasam essa discussão. Então, você estuda, vai pra Bíblia e comprova. E aprofunda mais. Cria essa base sólida aí da Palavra de Deus pra poder ter esses argumentos quando for questionado sobre essas coisas, né? Exatamente. Tem que ter, tem que estar munido aí, armado. Com certeza. Da Palavra de Deus pra poder defender aí esses questionamentos. O Paulo fala com a sua espada ali na mão, preparada, a espada da justiça. Principalmente os jovens, como a gente falou, né? Que eles são questionados aí diariamente. Não só eles, mas eles, acho que mais do que todos os outros, né? É, verdade. Por conta do ciclo que eles vivem ali, né? Com certeza. Antes que o Adonado me expulse ou que ele derrube o sinal pra gente parar de falar. Calma, Adonado. Calma, Adonado. Vamos encerrar. Mas vamos encerrar com uma oração? Vamos. Olha, eu vou pedir pro Fábio orar pra gente. Porque é algo que a gente precisa orar muito, né? Com certeza. Esses pontos vulneráveis aí que a lição deixou aí na nossa cabeça. Com certeza. Vamos orar. Vamos fechar nossos olhos. Pai amado que está nos céus, somos gratos, Senhor Deus, por essa oportunidade, Senhor Deus, de te dar a sua palavra. Principalmente um tema, assim, tão importante, Pai. Abrir a nossa mente, tudo o que acontece ao nosso redor, Senhor Deus. Que o Seu Santo Espírito possa estar conosco, estar com as pessoas que estão nos assistindo. Nos guiando, Pai. Abrir nossos olhos para as artimanhas do inimigo, Senhor Deus. Que nós possamos, Senhor Deus, estar mais próximos do Senhor, estudando a sua palavra. Se aproximando mais, Senhor Deus, no estudo, no relacionamento, Pai, com o Senhor. Que nós possamos nos fortalecer, Senhor Deus, espiritualmente. Porque a gente sabe que a sua volta já está próxima. E que as coisas estão acontecendo muito rápido. E que a gente possa, Senhor Deus, saber filtrar essas informações, bombardear as informações que aparecem todo dia, Senhor Deus. Que nós possamos, Senhor Deus, segurar na sua destra fiel, todos os dias, Pai. E que o Senhor possa nos guiar no dia a dia, no trabalho, tomar as decisões certas, Senhor Deus. Para que, logo em breve, Senhor Deus, a gente possa estar com o Senhor nas mansões celestias, Pai. Amém. Esteja com cada um aqui, é o que eu lhe peço, Pai. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. 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 Welly e Fábio, muito obrigada mais uma vez. A gente que agradece o convite. Já passa ali, assina o contrato para voltar, para comentar mais. Um papo muito bom, né? Maravilhoso. Benção, né? Espero que abençoe aí muita gente também que vai assistir. Né? Para que tome mais embasamento aí dessa palavra de Deus. Com certeza. Já agradecei os meus convidados, agradecer você também que ficou aí com a gente assistindo, né? Se quiser maratonar os outros episódios aí, depois maratona, que tem sempre um papo, assim, muito bom sobre a palavra de Deus, para você se aprofundar ainda mais, tá bom? A gente encerra aqui, mas ali na igreja, aqui atrás, vai continuar a transmissão. Então, você pode assistir o sermão que vai ser transmitido daqui a pouco. Então, continue na presença de Deus aí. Já se inscreve no canal, caso você não tenha sido, ainda não seja inscrito, né? Para receber aí os outros vídeos que formos postando aqui, as transmissões, tá bom? Fica conectado aí com a gente. Um grande abraço para você, que Deus abençoe a sua vida. Um ótimo restante de sábado. Uma semana abençoada para você e a sua família, tá bom? O Maricast aqui do Espaço Novo Tempo Marizal. Até a próxima, gente!